Vou fazer de costas um pouquinho contando no meu gogó antes da gente de fato colocar a música, tá? Então eu vou um pouquinho mais perto pra poder ir pra frente. Então lembra sempre de oito em oito eu vou mudar alguma coisa em relação ao pivot bump ou em relação ao egípcia. Tá meio devagarinho ainda. Daqui a pouco a gente só vai ter esse andamento, tá? Então vamos lá. Cinco, seis e sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, voltou. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, pivot bump. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, tudo bem? Comentários, tá tudo certo aí? Vocês estão fazendo? Eu quero saber se vocês estão fazendo, hein?